Não perca o melhor de Deus. Às vezes não parece, mas Deus sempre quer o melhor para a gente. Porque nós somos pessoas mimadas e aí achamos que Deus tem que nos paparicar também. Jesus estava vivendo um certo momento, visitando uma sinagoga, e de repente Ele estava na cidade dEle, lá em Nazaré, e as pessoas olharam para Ele, Ele começou a fazer alguns milagres, e eles olharam e falaram assim, mas vem cá, isso aí não é o filho do José, o carpinteiro, não é filho da Maria, os seus irmãos não são fulano, beltrano, ciclano. E aí, o que está acontecendo aí? E Jesus entrou na sinagoga e ensinou e de repente aquela cidade perdeu a bênção da presença de Jesus e os milagres que Ele ali poderia realizar. Sabe o que diz o texto bíblico? De Marcos 6, versículo 6, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, por causa da falta de fé daquele povo. Então cuidado, querido, porque às vezes é você que está atrapalhando o agir de Deus, e o milagre é que Ele quer realizar na sua vida. E isso acontece quando nós ouvimos e não acreditamos. Eu amo Jesus, acho Jesus legal e tal, conhece teu problema? Ah não, esse problema Jesus vai resolver não. Isso aqui é muito grande para que Ele possa resolver. Cuidado para que você não tenha um olhar de dúvida, um olhar de incerteza, um olhar de incredulidade. Cuidado para você não perder a bênção de descansar e acreditar no poder de Deus. Quando vemos Jesus como gente boa, mas não como Senhor e Salvador, quer dizer, o pessoal da cidade de Jesus, não é isso aí não, Jesusinho, e pô, jogava com a gente uma palha de gude, que brincava, soltava a pipa com a gente. Como é que esse negócio de Ele fazer milagre? As pessoas olharam Jesus como homem e não olharam Jesus como Deus. E perderam o melhor que poderia acontecer. Como é que você vê Jesus? Você vê Jesus como teu Salvador? Você vê Jesus somente como um homem que veio para marcar o calendário e época? Terceiro lugar, quando nós escolhemos agir sem fé, nós perdemos a bênção. Quero convidar você nesse dia a não abrir mão do melhor de Deus sobre a sua vida. Não faça igual o povo de Nazaré. Que você possa descansar no Senhor, que você possa crer que Jesus está trabalhando na sua vida. Não do jeito que você deseja, mas da forma dEle. Talvez seja a hora de você lançar as suas expectativas aos cuidados de Deus. Não desista. Não perca o melhor de Deus. Não faça como aquele povo. Não haja com incredulidade. Que você abra o seu coração e confie em Deus de todo o teu coração. Que Ele te abençoe.